Olá, bom dia, eu sou Thaísa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 27 de outubro. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto. Ele traz pra gente informações sobre o presidente Michel Temer. Olá, João Pedro, bom dia pra você. Oi, Thaísa, bom dia pra você também, bom dia a todos. É isso, olha só, o presidente Michel Temer sancionou duas leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional e foram então publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Uma delas estabelece aí que no recebimento da restituição do imposto de renda à pessoa física, a prioridade será depois dos idosos para os professores. Portanto, a Receita Federal, na hora de fazer o pagamento da restituição do imposto de renda, vai priorizar primeiramente os idosos e depois os professores. Outra lei sancionada, então, pelo presidente Michel Temer define que o porte ou a posse de arma de fogo de uso restrito, como, por exemplo, armamento das Forças Armadas, passa a ser considerado crime hediondo. O texto também inclui nesse rol de crimes hediondos o genocídio e, com essa classificação, se torna mais duro o tratamento dado aos acusados por esses tipos de crimes, como, por exemplo, a proibição de fiança ou maior dificuldade para a progressão de regime. O presidente Michel Temer vetou ainda integralmente projeto de lei que previa autorizar o uso de arma de fogo por agentes de trânsito. Na justificativa, ele esclarece que órgãos e entidades de trânsito não se enquadram na definição constitucional de força de polícia. Thaís, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, João Pedro, pelas informações. Estão previstos para esta manhã, no Rio de Janeiro, os leilões de oito áreas de exploração e produção de petróleo e gás natural na camada pré-sal. O repórter Paulo La Salve acompanha e tem mais informações para a gente. Olá, Paulo, bom dia. Bom dia, Thaísa. Bom dia a todos que nos assistem na TV NBR. Ora, Thaísa, a expectativa é grande aqui neste hotel, na zona sul do Rio de Janeiro, onde vão ocorrer os leilões da camada pré-sal. É a retomada dos leilões na camada pré-sal, depois de quatro anos, quando ocorreu o primeiro e único leilão na camada pré-sal, quando foi concedido o campo de Libra na Bacia de Santos. Ao todo, são oito blocos que vão ser leiloados nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. Quatro blocos na segunda rodada e outros quatro blocos na terceira rodada. O leilão é organizado pela Agência Nacional do Petróleo. Se esses oito blocos forem arrematados no leilão desta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, essa é a expectativa da Agência Nacional do Petróleo, a União, o governo federal, vai arrecadar R$ 7,750,000,000,00 com os chamados bônus de assinatura, que é quando as empresas ou os consórcios vencedores assinam os contratos com a União. Já a expectativa de investimentos nos próximos dez anos relativos a esses oito blocos é de R$ 100 bilhões ou R$ 36 bilhões e a expectativa com geração de empregos diretos e indiretos neste mesmo período é de 500 mil postos de trabalho. O governo federal também vai arrecadar com royalties, que é uma espécie de pedágio pago para a exploração do petróleo, impostos como o imposto de renda e o óleo excedente, que é aquele óleo destinado à União, depois de despontados os custos de operação e os investimentos, cerca de R$ 400 bilhões ou R$ 130 bilhões, isso num prazo de tempo maior em três décadas. Agora, uma coisa que está retardando o começo do leilão aqui neste hotel no Rio de Janeiro é uma liminar concedida na noite desta quinta-feira pela Justiça Federal do Amazonas, que suspendeu a realização dos leilões alegando dano ao patrimônio público, já que nesta liminar o juiz considera que estes bônus de assinatura, referentes a R$ 7,7 bilhões, são um valor baixo em relação ao bônus de assinatura relativo ao campo de Libra na Bacia de Santos em 2013, que foi de R$ 15 bilhões. A Advocacia Geral da União já recorreu em relação a essa liminar, que é uma decisão provisória junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a Agência Nacional do Petróleo garante que os leilões vão ser realizados nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Paulo, pelas informações. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. O pré-sal brasileiro foi descoberto há cerca de uma década e a estimativa é de que exista uma reserva de pelo menos 16 bilhões de barris de petróleo nas áreas das bacias de Campos e de Santos. O pré-sal é formado por grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e com alto valor comercial. O leilão que ocorre nesta sexta-feira no Rio de Janeiro abrange oito blocos. Eles estão localizados na camada pré-sal nas bacias de Campos e de Santos. A área tem 149 mil quilômetros quadrados e está localizada entre o litoral do Espírito Santo e de Santa Catarina. O petróleo está depositado a mais de 7 mil metros de profundidade, abaixo do fundo do mar e de uma camada de rochas sedimentares formadas há mais de 100 milhões de anos. Em alguns locais, esta camada de sal pode chegar a mais de 2 mil metros de espessura. Descoberto em 2006, a Petrobras atingiu no fim do ano passado 1 bilhão de barris de petróleo produzidos no pré-sal. Mas a estimativa é que existe uma reserva de pelo menos 16 bilhões de barris na área. Cada poço do pré-sal está produzindo em média 26 mil barris por dia. Há poços do pré-sal que chegam a produzir 40 mil barris por dia. Há campos, especialmente campos terrestres, que um único campo com mais de mil poços, eles não produzem essa quantidade de óleo. Então, num momento onde você tem um preço de petróleo que não é tão atrativo e é também uma visão global, digamos assim, de uso de energias alternativas, de energias renováveis, economia de baixo carbono, você ter a condição de produzir com alta produtividade significa dizer que o seu custo por barril é baixo e você tem uma condição melhor de competir. A competição já começou. São 16 empresas inscritas para a disputa, sendo 14 delas multinacionais. Com uma diferença em relação a 2013, quando ocorreu o primeiro leilão do pré-sal no campo de Libra, na Bacia de Santos. Agora, a Petrobras não é mais obrigada a participar da exploração de todos os campos do pré-sal com participação mínima de 30%. A companhia pode escolher os blocos que têm interesse de participar como operadora e se associar a outros grupos. O primeiro leilão do pré-sal foi feito ainda no governo anterior, houve muitos problemas e o principal deles decorre da modelagem adotada, o que gerou muitas incompreensões. Fizemos uma mudança em toda a legislação para dar mais segurança aos investidores e, além disso, nós melhoramos todo o ambiente de transparência. Os documentos são publicados em inglês, em português, em espanhol. A mobilização do setor decorre de um atendimento adequado a demandas que eram importantes para garantir segurança financeira, segurança jurídica. A mudança nas regras de conteúdo local também é apontada como decisiva para a atração de empresas do exterior para o leilão do pré-sal. No começo deste ano, foram reduzidas em cerca de 50% as obrigações de contratação de fornecedores brasileiros para a exploração do petróleo. O ambiente, se compararmos a um ano atrás, já é totalmente diferente do que era. Ali havia ainda uma esperança, uma dúvida, uma incredulidade. Hoje há uma certeza do que foi feito. Já fizemos dois leilões este ano, um leilão pequeno de Campos Maduros, em maio, que teve um resultado excelente, e o leilão de setembro, que teve um recorde de arrecadação de todos os tempos. E em termos até mundiais, a arrecadação, 3,8 bilhões de reais, ela traduzida para dólar, é um volume bastante expressivo. Com tudo isso somado, a expectativa da Agência Nacional do Petróleo, responsável pela realização do leilão, é de investimentos no país para as próximas três décadas. A nossa estimativa, e como resultado desses dois leilões, nós devemos atrair da ordem de 100 bilhões de reais em investimentos ao longo dos próximos 10 anos, e algo como 400 bilhões de reais em arrecadação para a União, os estados e municípios, ao longo desses 30 anos de produção desses contratos. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho